E aí, mano, pessoal, compramos três veículos de leilão pra nós daquela equipada e aquele rolê Zomons, que são com braga e com mano bochecha. E aí, se é que os caras vão chegar hoje, ah, chegou lá o primeiro, ó, chegou o Corsinha, mano, aê, velho, ó, chegou logo no guicho da PRF, mano. Beleza, já vamos aqui deixar aqui já no esquema, ó, acho que esse é o meu que eu comprei, mano. Ah, isso aí mesmo, ó, olha só, pessoal, como tá aí os nossos veículos, mano, ó, chegou outro ali, ó, ah, esse tá zero, hein, mano. Ó lá, ó, deve ser o do bochecha, mano, é dele mesmo, ó. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ah, cadê o do braga, hein, mano? Será que vai chegar o do braga, velho? Nossa, o meu carro... Chegou? Oxi, vai cair do brincho, mano. Tá, pega, vai cair, doido, calma aí, velho. Ih, tá, poxa, como que seu carro não caiu, mano? Olha pra isso, velho. Caramba, mano. Olha só, velho. Ixi, mano, olha o do carro, ó. Caramba, mano, que milagre que não caiu, velho. Já pega seu carro aí já, mano, já pega no esquema já, mano. Aí já pegou já, mano, aí sim, velho, cê é louco, mano. E aí, guicho, valeu, mano, valeu, velho. E aí, mano, bora aqui pra esses carros, vamos deixar esses carros monstros? Deixa ele na abaixar, mas primeiro vamos ver. Ô, o do bochecha nem precisou, mano, ele pegou o carro zero, mano. Olha pra isso. O dele tá novo. Ah, o dele tá novo, mano. Olha o nosso, o nosso tá meio judiado, hein, mano. Olha lá, o seu tem que ter sonzinho, ó, veio o som. Viu o som? Ah, só veio no porta-mala, nas portas veio, ó. Cadê? No porta-mala também. Ah, veio também. O meu veio não, mano. O meu, eu tomei por coca, olha lá, ó. Tem um atrio. Olha como o meu corsinha chegou, mano. Ah, velho, vocês vão ver que vamos transformar esse corsinha aqui. E o carro super novo é aquele ali também. Então, pessoal, olha só como vai transformar esses carros de leilão. E aí, pessoal, acabamos de reformar nossos carros de leilão, mano. Olha só como ficou o nosso corsinha. Claro, o corsinha ficou top demais, mano. Ali o do Braga também, ó. Olha só como ficou, mano. Caramba, mudou a cor do carro também, velho. E aqui o do Buxo Ancha já tava tudo zero monstro. E aí, mano, bora lá pra zona rural? Bora com nossos carros, mano. Bora, nós vamos agora, moleque. Eita, mano, hoje vai ser um rolezão muito top, hein, pessoal. E aí, vamos lá, mano? Bora. Chama, moleque. Vamos lá, mano. Mano, anda com o porta-mala meio aberto aí, mano. Vai ficar top. Cadê? O Buxo Ancha já tá vindo lá também. Então, tranquilo, mano. Então, vamos... Eita, mano. Enche um bração aqui, ó. Bora um rachinho, bora um rachinho. Vamos, vamos rachinho. Bora. Cadê? Esperar o Buxo Ancha que tá vindo. Acho que tá vindo lá atrás, lá, ó. Vamos aí, mano. Vamos embora. Ó, tem uns carros ali também. Eu segui no nós também, mano. Então, top, velho. Cadê? Vamos tirar o rachinho aonde? Aqui, aqui, ó. Na BN. Bora, 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 bora. Mas vamos pegar a sentido... Pro outro lado aí, mano. Vai ficar mais da hora. Cadê? Cola aí. Cadê? O Buxo Ancha tá vindo lá? Eu não sei se ele tá vindo, mano. Aí? Beleza. Vamos pra aí, então. Cadê? Espera ali a Saveiro lá. Deixa a Saveiro vir, velho. Nós tiramos... Ah, vamos fazer daí mesmo? Bora fazer daí. Bora. Daí mesmo. Daí até o... Até o outro lado lá, ó. Beleza? Aí tá bom, mano. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí, boa. Boa. Pegar Goscard aqui de leilão, moleque. Aê, velho. Cola aí, mano. Que hoje vai ser o racha top, hein. Pra ele manobrar ali. Quando ele manobrar, a gente começa aí o nosso racha, beleza? Cola aí, mano. Cola aí, ó. Aê. Beleza. Três, dois, um. Bora. Acelera, acelera, acelera. Deixa o golzinho sair o primeiro. Ah, não, velho. Vamos buscar. Ixi, a Saveiro não deu nem pro cheiro. Vamos buscar, velho. Ó. Ah, tá fechando, né? Ah, ligeiro, velho. Ligeiro, mano. Vai ficar assim não, hein. Vai ficar assim não, hein, mano. Ó lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Cadê? Guardar ali o pessoal pra nós ir de novo. A gente já vai então agora lá pra zona rural, beleza? Agora é parte de zona rural, mano. Ah, Lobraga. Tá ligeiro, né? Fechando, né? Tá ligeiro, pai. Três, dois, um. Valendo, valendo, valendo. Agora você não ganha mais, não, mano. Ó, vou até chamar na seta, ó. Agora não ganha mais, não, velho. Duvido ganha do meu corcinho amarelo, ó. Ganha não, velho. Se você não bater, eu ganho. Ixi. Se você não bater, eu ganho. Vamos ver, velho. Aqui, mano, vou montar o carro pra acelerar. Ó lá, ó. Cariônico, o cozinho tá querendo buscar aí, mano. Ó lá, ó. Ixi, vai buscar. Será? Ixi, vou bater. Vou bater? Bati, não. Bati, não. Ó. Tá vindo mesmo, ó. Tá vindo mesmo, ó. Beleza. Bora, 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 bora. Ó, ixi, tá com ela, tá vindo, tá vindo. Eita, 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 eita. E aí tu pediu pra parar, ó. Ih, vou meter o pé, vou meter o pé, vou meter o pé. Vixi, velho. Cariçado não importa. Ô, senhor, bom dia. Desce o carro, também não fica aqui. Beleza, senhor, beleza, senhor. Bota a cabeça aí. Beleza. Eita, velho. Ô, senhor, você não viu no racha, não, né, senhor? Não, senhor, que isso, eu tava, eu tava, testando o carro, senhor. Uai. Entendeu? É, senhor. Então, senhor, aqui é um novo autódromo, sabe, senhor? Aí eu dei uma acelerada ali, pra testar o carro, que eu coloquei um combustível ruim, Aí eu vim aqui pra zona rural, pra ver se o combustível era bom. É, senhor, senhor, não entendi nada, não, senhor, o que o senhor falou, não. O carro vai te guinchar, cidadão. Vai ser guinchar? Mas por que, senhor, não fiz nada? Não, senhor, não corri, não, senhor. Eu tava testando o carro, senhor, que o meu carro se é amarelo, sabe? Aí ele precisa te testar, senhor. Entendeu? Uai, mas eu tô aqui no autódromo, não na rua. Não, senhor, que isso? Faz comigo, não, senhor. Leva meu corcinho amarelo, não, senhor. Pelo amor de Deus, senhor, leva, não, senhor. Não, senhor, que isso? Que tanto demorou, então, senhor. Eu tô vivendo a bota aqui, seu bração. Vem na bota aqui, bração. Vem na bota, você não aguentar, não, senhor. Pode vir, pode vir, seu bração. Pode vir, quer ver se pegar meu corcinho de leilão, moleque. E vai começar a fuga agora, mano. Vambora, 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 vambora. Vamos ver. Opa. Cadê, cadê, cadê? Vem bração, vem bração. Olhe. Olhe. Vambora, moleque. Acelerar. Bora, 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 moleque. Bora, moleque. Bora, moleque. Bora, moleque. Bora, moleque. Agora, moleque, agora. Vamos vir pra cá, moleque. Quero ver as viaturas pegar o meu corcinho amarelo de leilão. Será que os caras vão pegar, mano? Vamos ver, pessoal. Vixão, mano. Mano, calma se meu carro não tá andando, velho. Olhe. Olhe. Vai, seus braços. Eu subi aqui, ó. Toma. Eu subi aqui, ó. Ixi, não consegui não subir, não. Ó, não consegui não subir, não, velho. Caramba, mano. Ó. Mano, vou tentar pucar em outro lugar aqui, ó. Quer ver, ó. Será que aqui vai dar certo, velho? Mas pode ser que não dê certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai dar certo, mano. Ó. Os viaturas tudo vindo atrás, ó. 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 Toma. Piga, mano. Olha. Puxa, velho. Olha a fuga, mano. Olha a fuga, mulher. Cadê, cadê? Ixi, mano. Os caras já tá aqui. Os caras já tá aqui, ó. Ó. Olê. Olê. Vai, seus bandos de braço. Chama na fuga, moleque. E aí, pessoal. Vocês vão me pegar aqui, ó. Vai, vai, vai. Ixi, mano. De novo, de novo. Vou bugar de novo, velho. Vou bugar de novo. Ixi, não dá, não. Tô com pouca velocidade. Ó, pouca velocidade. Calma aí. Belê. Ixi, bati no poste. Valeu, valeu, obrigado. Opa, obrigado. Ó, vem a trolha. Vem a trolha. Vem a trolha. Olê. Vixe, mano. Vamos acelerar, pessoal. Calma aí. Ixi, meu carro não tá pegando velocidade, velho. Ó lá. Tem um carro ali. Tem um carro ali, ó. Vou tentar atrapalhar eles lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Sai do bem. Sai do bem. Sai do bem. Tiozinho. Ixi. Deu ruim, deu ruim. Oh, oh. Opa. Volta. Eita, moleque. Acelera, mano. Opa. Ixi, mano. Vamos acelerar, moleque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Opa. Beleza, beleza, beleza. Opa. Freia, freia, freia. Ó lá, ó lá, ó lá. Ixi, bateu o bração. Caramba, tem muita viatura, velho. Mano, tem quatro viaturas aqui, mano. Beleza. Vamos ver, vamos ver se eu consigo bugar agora. Será que eu consigo bugar agora, velho? Vamos ver. Só pra bugar mesmo. Toma. Ah, tô com pouca velocidade, velho. Pouca velocidade. Opa. E passou por cima, moleque. E agora, mano? Vamos ver. Bora, bora, bora. Olha pra trás. Ó lá, ó lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo esse 10. Vem esse 10. Vem esse 10. Que eu chamo na O. Chamo na seta, ó. Ô. Ó. Ô. Valeu, obrigado. Passou. Olhem. Ah, Dodi-Ran sai daqui. Dodi-Ran sai daqui. Dodi-Ran. E agora, moleque? Opa, caiu lá no bopo. Olha lá, os caras, os caras, os caras lá, ó. Ixi, mano. Beleza, mano. Vamos ver o que eu vou tentar fazer aqui, ó. Bora. Opa. Mano, agora eu tô um toquezinho, hein, velho. Tô melhor, mano. Tô melhor. Ó. Já vou acelerar aqui pra cá. Beleza, mano. Ixi, vou capotar. Eita. Nossa. Tá pegando, mano. Olha pra isso, velho. Caramba, que mentira, mano. Olha, mano. Mano, mano, pessoal. Meu carro não está acelerando. Ó. Ó, tô apertando aqui, ó. Olhe. Mano, eu tinha que bugar algum lugar, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ó, não tá acelerando, velho. Não tá acelerando. Ó, o Jeter chegando, tá buscando. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, mano, ó, mano. Ixi, o mano saiu, o mano saiu. Bicho, a viatura já tá ali, moleque. Opa. Beleza, mano. Mano, vou tentar bugar, velho. Vou tentar bugar aqui, ó. Deixa eu ver. É nessa ou é na outra? É na outra. É na outra. Como tu voltar com velocidade, pode ser que o bug da hora. Ó. Ó, as viaturas vindo aqui, certo? Eita, mano. Tá coçando até meu braço, velho. Eita, mano. Ixi, mano. Vai, moleque. Mano, eu tô pouca velocidade. Tô pouca velocidade. Olha. Tá, poxa. Olhe. Foi seco. Eita, nossa senhora. Mano, vou tentar bugar ali, velho. Eu tenho que pegar velocidade. Quando eu pegar velocidade, eu vou conseguir, mano. Ó, beleza. Aqui, deixa eu ver. Vou ter que pegar agora. Freia. Beleza. Freou. Ó. Agora, agora vai. Agora vai, mano. Ah, mano. Tem uma viatura ali. Epa, beleza. Agora foi. Agora vai. Agora vai, mano. Agora vai pegar velocidade de verdade. Vai. Buga. 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 Toma. Eita. Volta. Opa. Ixi, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma, calma. Ixi, mano. Já tá as viaturas. Já tá tudo colado aqui, moleque. Caramba, mano. Volta, mano. Volta. Opa. Calma aí, mano. Vem, vou tentar bugar aqui, ó. Já sei, mano. Se der certo, se der certo, é fuga a monstra. Toma. Ah, não foi, não. Opa. Não foi, não foi. Beleza. Opa. Mano, eu tenho que tentar bugar ali, ó. O povo tá aqui na metade de corcinha. Mano, beleza. Vou tentar entrar na favela. E aí eu volto e tento subir em cima da concessionária. Ó. Beleza, mano. Eu vou tentar enrolar aqui. Ó, vou tentar enrolar aqui, ó. Cara, eu tô travando, véi. Ó, opa. Deu olê. Ó, opa. Beleza, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, mano. Agora vai. Eita, carro ruim. Mano, tá travando demais, véi. Beleza, acho que agora vai, agora vai. Agora vai. Toma. Ixi, mano, não vai não, véi. Ixi, deu ruim, deu ruim, deu. Opa. 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 Fuga de é, fuga de é, fuga de é, fuga de é. Opa. Beleza, vai, acelera, acelera, acelera. Bora, bora. Entra aqui dentro. Beleza, mano. Bora. Cadê, cadê, cadê? Vixe, mano. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. Mano, agora eu tenho que bugar, véi. Agora eu vou ter que bugar. Agora eu tenho que bugar. Será que vai? Será que vai? Toma. Aí, foi. Foi. Opa. Opa, volta, volta. Beleza, agora vai, agora vai, agora vai. Aí, mano, agora ficou bom. Opa. Quase. Opa, freia. Ó. Mano, agora tem que ir, véi. Agora tem que ir, mano. Será que vai agora, pessoal? Será que vai? Torce. Toma. Foi. 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 Ah, não acredito, mano. Vixe, mano. Opa. Beleza. Eita, mano. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Beleza. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Toma. Mano, não sobe, véi. O carro não sobe, mano. Ah, não acredito, velho. Vai, vai. Dá ré, dá ré, dá ré. Opa. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Vixe, mano. Vai, acelerar, acelerar. Vai, 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 vai. Mano, bora. Corre. 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 Já era, mano. Já era, velho. Cabou, tá, não? Aí, senhor. Cabou pra mim, senhor. Cabou pra mim, senhor. Não consegui, não, senhor. Cabou, cabou. Não consegui, não, senhor. Não consegui, não, senhor. Ah, mano. Não deu certo, velho. Ah, mano. Mas na próxima vai dar certo, viu, seus bração? Na próxima vai dar certo, viu? Vai, sim. Vai dar certo, viu? Mano, já era, moleque Os caras pegam na porta e na fuga Valeu